E procuro, eu te encontro, não par, nem vou cantar. Gostei, me dizem todos que é loucura, andar com a loucura, sabendo bem onde está. Gostei, me dizem todos que é loucura, não par, nem vou cantar. Só sei que por vezes ficamos frente a frente, ao verte ali finalmente, procuro e não tenho conforto. Gostei, me dizem todos que é loucura, não par, nem vou cantar. Gostei, me dizem todos que é loucura, não par, nem vou cantar. Gostei, me dizem todos que é loucura, não par, nem vou cantar. Ao verte ali finalmente, procuro e não tenho conforto. Gostei, me dizem todos que é loucura, não par, nem vou cantar. Gostei, me dizem todos que é loucura, não par, nem vou cantar. Aplausos